Uh-oh, 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 uh-oh Difícil vai ser não lembrar de nós Difícil vai ser esquecer sua voz Se no meu quarto ainda tem seu cheiro Só me diz por que você se foi assim Tava feliz, era o que dizia pra mim Lembro da última vez que a gente ficou Tô tentando entender, tô tentando aceitar Que tudo que passamos não vai mais voltar Incrível como sua cabeça do nada mudou Tô tentando entender, tentando aceitar Que tudo que passamos não vai mais voltar Incrível como sua cabeça do nada mudou Volta pra mim, amor Ainda lembro de te ver sorrir Fim de tarde em Grumari A vida é tão imprevisível Minha intenção não é te fazer chorar Suas coisas ainda tão no mesmo lugar Não ligue pro que as pessoas vão falar Ninguém pode nos julgar, não Só me diz por que você se foi assim Tava feliz, era o que dizia pra mim Lembro da última vez que a gente ficou Tô tentando entender, tô tentando aceitar Que tudo que passamos não vai mais voltar Incrível como sua cabeça do nada mudou Tô tentando entender, tentando aceitar Que tudo que passamos não vai mais voltar Incrível como sua cabeça do nada mudou Volta pra mim, amor 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 Que tudo que passamos não vai mais voltar Incrível como sua cabeça do nada mudou Volta pra mim amor